Eu não sei quem errou, só sei dizer que ainda existe amor O teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo E por que você não volta? Isso é farra de salto, meu amor! Ainda não entendo por que você foi embora e me deixou aqui sovendo Vou tentando me recompor, sobrevivendo mesmo sem o teu amor Juntando os pedaços que sobram de nós, só as lembranças vão me mantendo de pé Você bagunçou minha cabeça e agora pede pra que eu te esqueça Eu não sei quem errou, só sei dizer que ainda existe amor O teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo E por que você não volta? O nosso lance não chegou a fim, você vai voltar pra mim Ainda te espero Não sei quem errou, só sei dizer que ainda existe amor O teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo E por que você não volta? Ainda não entendo por que você foi embora e me deixou aqui sofrendo Vou tentando me recompor, sobrevivendo mesmo sem o teu amor Juntando os pedaços que sobram de nós, só as lembranças vão me mantendo de pé Você bagunçou minha cabeça e agora pede pra que eu te esqueça Eu não sei quem errou, só sei dizer que ainda existe amor O teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo E por que você não volta? E por que você não volta? O nosso lance não chegou a fim, você vai voltar pra mim Ainda te espero Eu não sei quem errou, só sei dizer que ainda existe amor O teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo E por que você não volta? Ainda te espero Ainda te espero Ainda te espero Ainda te espero Esse seu choro forçado é muito feio Para com esse teatro corta no meio Eu não vou voltar Tá entendendo? Não vai rolar Eu só lamento A partir de hoje eu tô lamento Fala de solto É, sabia que esse dia ia chegar Mas chegou bem antes mesmo que eu imaginava A vida sempre cumpre o seu papel E ninguém consegue sair impune de nada Quantas mãos foram que você saiu Me deixou sozinha e simplesmente sumiu Quantas vezes a solidão me encontrou Esse seu choro forçado é muito feio Para com esse teatro corta no meio Eu não vou voltar Tá entendendo? Não vai rolar Eu só lamento Esse seu choro forçado é muito feio Para com esse teatro corta no meio Eu não vou voltar Tá entendendo? Não vai rolar Eu só lamento Quantas vezes a solidão me encontrou Esse seu choro forçado é muito feio Para com esse teatro, corta no meio Eu não vou voltar, tá entendendo? Não vai rolar, eu só lamento Esse seu choro forçado é muito feio Para com esse teatro, corta no meio Eu não vou voltar, tá entendendo? Não vai rolar, eu só lamento Esse seu choro forçado é muito feio Para com esse teatro, corta no meio Eu não vou voltar, tá entendendo? Não vai rolar, eu só lamento Você foi apaixonada do Brasil Isso é Fábio Salto! Fábio Salto!